Oi gente, tudo bem? Depois que eu gravei um vídeo falando pra vocês sobre a minha máquina de costura, que é essa, em Casa Compact. Muita gente adquiriu essa máquina, e eu também já tenho um vídeo fazendo uma resenha sobre essa máquina aqui no meu canal, e muita gente veio fazendo perguntas pra mim, e eu percebi que são perguntas bem parecidas a respeito dessa máquina, e coisas que já aconteceram comigo. Então, como eu sempre tô respondendo os comentários, eu pensei então em gravar um vídeo, já sanando essas dúvidas, que de repente você pode já ser ajudada com esse vídeo sem precisar fazer um comentário, e eu tá respondendo o seu comentário. Então, nesse vídeo aqui, eu vou tentar sanar todas as dúvidas de vocês a respeito dessa máquina de costura. Já deixa o seu gostei pra ajudar o meu canal, se inscreva no canal e ative o sininho pra você ser avisado das notificações, e vamos então ao vídeo. Uma pergunta que me fazem muito, eu acho que a pergunta que eu mais recebi de todos os meus vídeos sobre essa máquina é linha quebrando, arrebentando. Quando a linha da minha máquina começa a arrebentar, pode ser que a agulha tá velha, a agulha já tá com estragada, alguma coisa assim. Então, já aconteceu de eu trocar a agulha da minha máquina, e ela voltar a costurar normalmente. Também já aconteceu de a minha agulha ser novinha e a linha ficar quebrando. O que que eu faço? Eu tiro toda a linha da máquina e eu passo novamente. Também pode ser a linha da bobina mal enrolada. Então, tente tirar toda a linha da bobina e passar novamente. E certifique-se que a linha da bobina tem que tá enrolada, bem enroladinha, bem apertadinha. Se você perceber que ela tá enrolada meio frouxa, não vai fazer os pontos corretamente, pode ser que a linha fique arrebentando. Então, se atente pra isso. Uma outra coisa que também me perguntam muito é que a máquina não tá fazendo os pontos. Ela faz o trabalho da costura, mas ela não forma os pontos. Isso pode ser linha mal passada e também a linha da bobina mal colocada. Então, certifique-se que a linha tá passada corretamente e a linha da bobina tá certinha. Porque se a linha não tiver passada corretamente, ela não vai formar os pontos mesmo. Outra coisa muito importante que me perguntam. Agulha entortando. Ah, já entortei várias agulhas, já quebrei várias agulhas. Isso acontece porque essa máquina, ela não tem capacidade de costurar tecidos muito grossos. Então, se você vai costurar um tecido grosso, tem uma grande chance da sua agulha entortar. E se também você for costurar camadas grossas de tecido, por exemplo, o tecido pode até ser fininho. Mas você vai lá costurar, vamos supor, seis camadas, sete camadas de tecido. Fica uma camada muito grossa e também a máquina pode não costurar e a sua agulha, no momento que ela bater, entortar. Então, por isso que acontece de as agulhas entortarem. Por que ela não costura tecidos grossos? Também já aconteceu comigo do pezinho da minha máquina tá mal colocado, mal posicionado ali. E, de repente, a agulha bate no pezinho da minha máquina e ela entorta ou até quebra. Já aconteceu isso. Até no meu pezinho tem umas marquinhas da agulha bater ali e acabar entortando. Então, também pode ser necessário você trocar o pezinho da sua máquina quando acontecer isso. Uma dica que eu quero dar pra vocês é você sempre utilizar a agulha número 14. Nessa minha máquina, eu costuro tanto tecidos finos quanto grossos na agulha 14. Já aconteceu de eu utilizar uma agulha mais fina. Fui costurar um tecido mais fininho, falei, ah, vou colocar uma agulha mais fina porque é um tecido mais delicado. Não deu certo. Ficou a linha arrebentando, os pontos ficavam tudo embolados, ficava uma coisa horrível. Eu só consigo costurar na minha máquina com agulha 14. Eu não consigo utilizar outra agulha. Então, certifique-se também pra isso se a agulha que você tá utilizando é a agulha 14. Pode acontecer da sua máquina suportar uma agulha mais fina. Pode ser algum defeitinho da minha máquina mesmo. Se você conseguir costurar com agulha mais fina na sua máquina, tranquilo. Mas uma dica que eu dou é utilizar sempre a agulha 14, que é uma coisa que alivia todos os meus problemas. Sempre a agulha 14. Tá, isso aqui eu já falei que é muito importante. A linha da bobina tá bem enroladinha, porque se a linha da bobina não tiver bem enroladinha, não vai formar os pontos, vai ficar os pontos embolados e etc. Então, gente, essas eram as perguntas mais perguntadas sobre essa máquina de costura. Acredito que eu respondi todas, assim, as mais importantes de modo geral. Se você ainda tiver alguma dúvida, se eu não tiver respondido alguma dúvida sua, algum problema que você tá tendo com essa máquina, deixa aqui nos comentários pra mim que eu vou responder, tá bom? Agora eu vou tirar algumas dúvidas que perguntam pra mim. São dúvidas sobre a máquina, não são problemas da máquina. Uma coisa que sempre me perguntam é se ela faz casinha de botão. Essa máquina não faz casinha de botão, porque casinha de botão é um ponto específico da máquina que ela faz aquele quadradinho, a casinha de botão sozinha. Essa máquina não tem esse ponto, não faz casinha de botão. Outra coisa, me perguntam se ela borda. Essa máquina não borda, não é uma máquina de bordada, é uma máquina simplesmente costurar. Porém, tem gente que borda no zigue-zague. Então, se você for fazer algum bordado no zigue-zague, ela serve tranquilamente pra você bordar com o ponto zigue-zague. Agora, se você quiser fazer algum outro bordado específico, com pontos específicos, não tem, tá bom? Me perguntam se ela aceita todos os tipos de pés calcadores. O único pé calcador que eu já utilizei nessa minha máquina é pé calcador de zíper invisível. Porém, ela é uma máquina doméstica, então ela aceita todos os pés calcadores próprios para máquinas domésticas. Tranquilo? E uma dica muito importante que eu quero dar pra vocês é ficar evitando movimentar a máquina de costura. Não leve em viagem, porque fica uma coisa muito balançando, não coloca na bolsa. Tome muito cuidado pra você não ficar balançando a sua máquina. Teve um dia que eu levei essa máquina lá pro quarto do meu pai pra ele dar uma olhadinha pra mim numa pecinha que tinha escapado ali atrás do encaixe, coisinha bem básica, ele só encaixou de novo. E ele pegou e girou um pouco a minha máquina. Ele teve que girar ela pra facilitar na hora de colocar a pecinha lá. E, gente, depois que ele fez isso, a minha máquina ficou uns três dias com os pontos embolando. E eu tive que trocar a agulha, tive que colocar a linha tudo de novo. Eu tava quase pedindo pra um técnico abrir essa máquina pra mim. Porém, conforme tudo que eu fiz aqui, tirei a linha, coloquei de novo, enrolei de novo a linha na bobina, troquei a agulha, fiz tudo isso e daí ela voltou ao normal, graças a Deus. Não teria que ter levado ela pra um técnico. Queria, então, deixar essas dicas aqui pra vocês, responder essas dúvidas. Pra você cuidar bem da sua máquina, pra que ela dure por muito tempo e você possa costurar por muito tempo com ela. Porque ela é uma máquina bem baratinha, ajuda muito a gente. E se você quer comprar uma máquina dessa, já tem uma resenha dessa máquina. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. É uma máquina excelente pra quem quer iniciar na costura. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui. Beijão e até o próximo vídeo.